Fala, galera! Aqui no Couto Pereira, na fria noite desta quinta-feira, o Coritiba ficou no empate por 1x1 com o Vasco e atingiu uma série negativa histórica. 11 partidas seguidas sem vencer em toda a existência do clube e isso jamais havia acontecido. Começou lá no Campeonato Paranaense, passou por duelos da Copa do Brasil e agora 5 rodadas do Brasileirão com 2 empates e 3 derrotas. Resultados que deixam o Coxa na penúltima colocação perigosamente, vai ficando para trás na tabela e terá de tentar a recuperação já no próximo domingo. Simplesmente no clássico atletiba contra o rival que vem em boa fase. Para o jogo contra a equipe do Vasco, o Coxa tentou mais uma vez modificações. O técnico Antônio Carlos Zago vinha tentando nas partidas anteriores manter uma base titular para ganhar nitrosamento, mas insatisfeito com o que viu. E também por causa de alguns problemas de lesões, ele fez 5 mudanças na equipe. Não contava também com o principal jogador, o Aleph Manga, que no dia anterior teve o nome citado na Operação Penalidade Máxima 2, que investiga as fraudes em apostas esportivas. O clube achou por bem afastá-lo, pelo menos, desse jogo contra o Vasco. Além disso, o lateral esquerdo Jamerson e o volante William Farias tiveram problemas físicos e o treinador optou por tirar também do ataque o Rodrigo Pinho e o Caio César. Ele promoveu uma estreia até surpreendente do Thiago Dombrowski, zagueirão que vai fazer 21 anos de idade. No próximo mês, estreou como profissional do Coritiba. Além disso, o Lisieiro e o Bosquilha no meio de campo, o Robson e o Zé Roberto no ataque. O Coritiba começou mal, com o domínio de jogo do adversário, mas aos poucos foi crescendo em campo, tentando pressionar o Vasco e fez um a zero. No finalzinho do primeiro tempo, justamente com o Zé Roberto, passe do Robson. Os dois não jogavam bem, mas foram decisivos naquele momento. Na segunda etapa, o Coritiba se defendia bem ainda, o Vasco com dificuldades para criar e nos contra-ataques o Bosquilha perdeu uma chance. E o Potker, que entrou na segunda etapa, perdeu outra ali. Logo depois, o Vasco chegou ao empate num lance meio fortuito. Um cruzamento da direita, o Natanael deu azar, a bola bateu nele. Acabou sobrando para o Eric Marcos mandar para a rede. É a fase, né? O Coritiba, mais uma vez, um jogo que poderia ter vencido, acaba cedendo o empate ao adversário no Couto Pereira.